O que é lindo de vocês? Vamos aí! Uh! Belele! Bele! 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 Dá uma garganta que não pare de berrar A chuveira veste o pé de escasso O tapete da realeza é vertido Olhando para a bola eu vejo o som Está rodando agora uma partida de futebol E o bem! Bem o campo é o lugar dos craques Ike, você fechou o gol Nas dramáticas, cobranças de penalidades E garantiu a vitória e o título Para o Esperança, Ike É muito difícil, cara É, tem mais de 10 anos de câncer Não recebe esse título aí Eu sinto grato de tomar essa futebol Que muitos não gostam Mas tem bastante história Você tem a parabéns a todos A torcida que veio aqui a vida da gente Fica seu contra Fica seu afavor Tem que se respeitar essa camisa Torcedores em lúcido esperança Muitos emocionados Com essa grande conquista Emocionadíssimo Esperança é campeão Muito tempo na vida para ser campeão Mas ele é campeão É campeão! É campeão! Júlio, a equipe foi valente Mas disputa penalidades Torna ser difícil, né? Sim, a penalidade sabe que é complicada Às vezes a gente está num dia bom E essa é outra penalidade Hoje ele estava num dia ruim Acabou errando dois pênaltis Deu chance para ele vencer Obrigado, Júlio Arquires Arquires, você que é um grande Defendedor de penalidades Hoje você defendeu uma cobrança Mas a equipe também não Não botou a bola para dentro, né Arquires? Isso, faz parte Não tem que ganhar Então, eles saírem melhor Boa sorte a eles aí Parabéns para a equipe de esperança Obrigado, Arquires O Independente recebe o troféu de vice-campeão A equipe do Esperança está recebendo a sua premiação A equipe do Esperança vai erguer o troféu de campeão A equipe do Esperança vai erguer o troféu de campeão É campeão Foi assim, por dentro do dia Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar